Olá pessoal da TV Poesia, estamos aqui no bairro Santa Tereza, aqui em BH, próximo aqui a linha do metrô, próximo aqui ao bar do Orlando e encontramos aqui o muro poético. Então vejam aí que nós já conseguimos ler aí alguns versos do Gandhi Viva como se fosse morrer amanhã, Aprenda como se fosse viver para sempre e Castro Alves, o livro caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar Então se inscrevam aí na TV Poesia, TV Poesia divulgando aí a poesia brasileira e hoje encontrando aqui o muro poético Vamos seguir caminhando aqui, então nós encontramos aqui Flor Bela Espanca Ser poeta é ser mais alto, um dos melhores poemas que já li E de plantar em minha semença mais uns aos outros A vida é um grande livro, as páginas são escritas no mundo das criaturas mas são lidas no mundo do criador Então vejam aí Amo os poetas e a alma das poesias A distância não separa o coração que sentiu do oceafago do afeto As mídias, os quilômetros, não desfaz o que a alma ama Um livro deve ser o machado que quebra o mar gelado entre nós Muro dos poetas e poesias, curadoria, poesia e afeto Criação poeta Antônio Galvão Sarau Poético 031-99956-9161 Participe Então tem aí Saramago Legião Urbana Antônio Galvão Pequeno Príncipe Manuel de Barros As folhas das árvores servem para nos ensinar a cair sem alardes Bom, então estamos apresentando aqui hoje o muro poético Olha aí o Pedro Nava aí A experiência é um farol voltando para trás Que lindo aí do Pedro Nava Fernando Pessoa tem em mim todos os sonhos do mundo Tudo vale a pena se a alma não for pequena O amor é essencial, o amor pode tudo, é o bálsamo da alma É o remédio do espírito, o amor é luz Não exigas os outros qualidades que ainda não possuem Chico Xavier Andei tão desapercebido que nem a brisa tocou o rosto Ando tão invisível que nem o sol aqueceu minha pele Antônio Galvão Para todos os dias coragem, Chico Xavier Emanuel A verdadeira caridade abre os braços e fecha os óbvios São Vicente Então estamos apresentando aqui hoje para vocês o muro poético Muro da poesia Aqui em BH, aqui em Santa Tereza Rua, vai e vem, viola os veículos É trem, rua, não é de ninguém Encontro casual, conversa, risada, buzina, beijo de namorados na esquina Rua chora, escuridão, buracos, lixo, ninguém importa A rua não é alma morta Maria Assis Espagio Versos Buquê de flores no tempo Ar Espera, recolha, raro perfume presente para você Ame o mundo, cure o ódio, cheira a flor, acabe com a dor Nélio Torres Então está aí, muro da poesia, muro poético Aqui em Santa Tereza Realmente uma grande iniciativa aí Fazer de um muro aí De uma estação de trem Ou não de uma estação Mas de uma linha, né De trem, de metrô Um muro poético Então vejam aí E aí quando termina o muro Você tem O bar do Cardoso A parada do Cardoso E o tradicional Bar do Orlando Aqui No bairro Santo Tereza É isso aí Se inscreva na TV Poesia Deem like, deslike Viver uma experiência poética